No vídeo de hoje revelaremos segredos dos melhores do mundo, que eles fazem mas não querem que você saiba. Então aperta no like se quer melhorar no game e se inscreve no canal que sempre trazemos as melhores dicas de Fortnite. Recomendo que preste muita atenção em todo o vídeo, que todos os tópicos te ajudarão de verdade, sendo o primeiro, o segredo do drop e a altura. Não importa qual jogador de renome você mais goste, te garanto que todos eles aprenderam a garantir o famoso God Glider nos seus respectivos drops. Além disso, existe outro ponto importante. Se não sabe, God Glider é quando você abre a asa delta no momento e local perfeito para chegar ao destino antes que todos. Isso te dá uma vantagem de pegar as armas antes e assim conseguir eliminações enquanto os outros buscam o loot. Para treinar isso, estude o teu drop e procure marcar e aprender quais são os melhores locais para abrir o Glider com relação a cada percurso do ônibus de batalha. Outro ponto é a elevação natural do local, já que se cair no topo de um prédio mais alto, terá mais vantagem ainda de tempo e conseguirá vir, apontar e matar quem está dropando. Existem outras dicas perfeitas nesse vídeo, então coloque o código protagames na loja de itens e curte o conteúdo do canal. O segredo da movimentação até depois da fullbox. Algo esquecido por muitos é o treino de movimentação. Isso é um ponto que diferencia um jogador decente de um pro. Com o correto posicionamento em uma briga, consegue fazer dano no inimigo sem que o mesmo consiga te ver. Mas, esse aspecto não pode ficar somente no pensamento dos piques do ombro direito. Aprenda a usar o analógico esquerdo ou teclas direcionais também de forma defensiva e até cautelosa. Claro que o primeiro passo é você aprender a atirar sem levar dano mediante uma adição de janela direita e coisas assim. Só que leve tua movimentação para o próximo patamar. Que eu confio em você, parceiro. Se está na mesma box, torne teu movimento imprevisível, trocando de direção e agachando. Não é recomendado que pule nesses casos, e se conseguir fazer com que o cara bata a cabeça na parede pelo PC Control, não pule na testa dele. Crie coberturas que te permitam atirar sem levar dano. Outro segredo é que todos os melhores do mundo realmente estudaram e estudam o jogo. E você tem a possibilidade de ter aulas exclusivas sobre tudo de importante, e a melhor parte é que os professores são literalmente profissionais que já ganharam muito no forte. Até mesmo a FNCS. O link do nosso treinamento completo está na descrição. Já imaginou ganhar dinheiro com o X-Infinity sem ter que investir quase nada? A Gamefight dá acesso ao maior jogo NFT do mundo por apenas 5 reais, se fazendo economizar centenas de dólares. A empresa está revolucionando o mercado mundial de criptogames, possibilitando o acesso a todos os que quiserem jogar jogos NFT. É rápido, fácil e seguro. Não perca a oportunidade única de ser financiado para ter acesso ao maior jogo NFT da história. Acesse agora mesmo o link na descrição. A importância da nota mental. Use esse termo para que fique mais simplificado o entendimento para vocês, já que é importante que esteja atento a vários pontos específicos enquanto joga. Sobretudo, pense que você não tem a necessidade de errar da mesma forma duas vezes consecutivas. Assim que notar que fez algo que te prejudicou, tome uma entre aspas nota mental do fato e reconheça qual seria a melhor decisão a ser tomada. Claro que esse assunto não fica somente nisso, já que é importante que saiba em qual parte da cidade os inimigos caíram. Lembre-se do lugar das curas que não levou no inventário, calcule quanto dano fez na skin específica, por onde rotacionou e muito mais. O problema da pouca vida. Já vou avisando que sim. Existirão momentos nos quais vocês vão estar na capa da gaita durante uma fight. E algo que os profissionais masterizaram é garantir o tempo necessário para rodar itens de cura. Novamente, tenha uma nota mental do teu inventário. E saiba que precisa garantir mais leiras de proteção se estiver levando o shield grande ou kit médico se comparado com o tempo que leva para usar cura-curas e peixes. Uma estratégia muito boa é garantir sempre itens de uso rápido. Mas em qualquer hipótese, tenha em mente que precisa despistar o inimigo enquanto expande. Pra isso, troque de leiras e crie um padrão que não seja previsível. Já que se o cara que te deu 150 na testa ver que você simplesmente foi uma box pro lado, o trabalho dele fica muito mais fácil. A vantagem do third party. Muitos não estavam prontos pra escutar algo positivo do cara chato que fica atirando de longe. Mas ele sim conta com um ponto que você pode tirar proveito. Primeiro, saiba que o mais recomendado é evitar ele a todo custo, sempre escolhendo as brigas corretas nos locais com menos pessoas na safe. Logicamente, haverá momentos em que o third party aparecerá. E você precisa primeiro focar um pouco nele, pra nos primeiros segundos dar uns tiros estando protegido. Logo, passe rapidamente a se posicionar do lado oposto a ele e garanta que teu inimigo fique no meio de vocês dois. Assim deixará o oponente mais próximo encurralado e poderá roubar a parede enquanto ele segura os tiros do cara mais afastado. O combo da rota de fuga. Exatamente pelo tópico anterior, você sempre precisa ter uma escapatória viável. Então já tenha como regra sempre ser o dono de pelo menos uma das paredes de um dos teus lados e do cone da rampa embaixo dos teus pés. A mecânica do piece control não tem como base somente trancar o inimigo, mas também precisa garantir que jamais baterá tua testa nas construções. Logo, traremos um vídeo com dicas específicas sobre isso. Então fiquem atentos no canal. Antecipe é sim um oponente. Procure em todo momento da fight saber exatamente onde o cara tá, e note quais são os locais prováveis que ele pode ir. Algo que vai te ajudar bastante é reconhecer rapidamente quais são as aberturas em volta do mesmo. E saiba que muitos dos pros, incluindo o buga e até o blackouts, estão jogando com a opção de visualizar efeitos sonoros ativada. Fui!